Levantarei meus olhos aos céus Pois meu socorro se vem do Senhor Eis que não dorme O meu salvador Tu és a ponte de paz Tu és a ponte de paz Meu coração em terra Tu és a ponte de paz Tu és a ponte de paz Meu coração em terra Amém 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 Tu és a ponte de paz Amém 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 Obrigado.